A Prefeitura de Monticião publica uma nota para esclarecer o caso de um médico com suspeita de embriaguez. O profissional precisou ser substituído. Vorta! Põe no ar. Olha a situação que esse médico está. Olha o jeito que eu fui atendido. Bêbado. A situação foi flagrada por um morador. Na imagem dá para notar que o médico está com uma suspeita de embriaguez. Está totalmente bêbado. Como que pode um negócio desse vir aqui no pronto-socorro e ser atendido dessa forma? O caso aconteceu no pronto-socorro da cidade de Monticião. O que é isso? É um descaso com a gente. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso. A Prefeitura publicou uma nota nas redes sociais. Segundo o documento, o médico foi substituído logo no começo da manhã. A Prefeitura também esclareceu o ocorrido por meio de um vídeo compartilhado. Ele chegou aqui, estava aqui a enfermeira Joyce e a Priscila. Ele chegou com máscara e eles não conseguiam perceber como ele estava, o estado que ele estava. E ele chegou a atender aqui duas pessoas. E as pessoas reclamaram, elas vieram verificar. E em seguida já paralisou o atendimento desse médico com as outras pessoas que eles estavam em suas consultas. Segundo a Prefeitura, isso nunca aconteceu na cidade e as providências foram tomadas. Primeira vez, assim que ocorreu, as providências já estão sendo tomadas. E a gente espera, lógico, que isso não aconteça. Provavelmente, tá bom? Olha, deve ser bom para dar receita para ressaca, né? Ô doutor... Ô doutor...